É um grande prazer estar aqui com você. Meu nome é Alan Lima, estou muito entusiasmado com essa grande oportunidade que eu vou te apresentar. Aí eu quero começar falando dessa nossa parceira, essa gigante chamada Polishop. Uma empresa que começou suas atividades em 1999 e de lá pra cá não parou de crescer. Presente em todas as maneiras de distribuição. Através do e-commerce, loja virtual, negócios através de catálogo, negócio através da televisão, call center próprio. E agora no ano 2011, ela entrou no mercado de vendas direta e mais uma vez inovando porque optou pelo canal de marketing multinível como sua maneira de distribuir. Aí é uma parceira que tem aí gigantes fabricantes trabalhando ao seu lado. É como Philips, Electrolux, Arno, Coné, George Foreman, Samsung, Karcher. Empresas que buscam a companhia para fazer o lançamento de seus produtos. E ela também já está posicionada estrategicamente em outros continentes. O continente norte-americano, o continente europeu, o continente africano e também em alguns países aqui na América do Sul. E tudo isso vai nos favorecer na segunda fase do nosso negócio, que é a expansão internacional. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o poder de fogo dessa companhia. É uma companhia que hoje já fatura mais de um bilhão de reais. Aí como eu disse, presente aí estrategicamente em alguns países. Quantas empresas brasileiras nós temos andando nesse patamar com nomes expressivos? E a Polishop está aí no meio. Esse é o nosso presidente fundador, João Apolinário. Ele é um grande visionário, destacado aí como rei da TV, em função das mais de 140 horas, todos os dias, que nós temos de propaganda de produtos Polishop. Nenhuma empresa no Brasil investe tanto em publicidade, tanto em propaganda na TV, como investe a Polishop. E assim ela se tornou a maior empresa multicanal do mundo. Ela tem todos os seus produtos, nas mesmas condições, mesmos preços, mesma forma de pagamento em todos os canais, em todas as maneiras de distribuição. E hoje são mais de 150 lojas, call center próprio, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Três estúdios próprios de TV, um deles com tecnologia 3D. Dois canais próprios de TV, mais de 2.500 funcionários. Estrutura logística, centro de distribuição próprio, que nos permite fazer frete zero para qualquer lugar do Brasil, para pedidos acima de R$199. E temos aí um mundo de produtos. São mais de mil produtos. E evidentemente, não vamos detalhar tanto produto, porque afinal de contas, todos já conhecem, todo mundo vê as propagandas pela televisão. Então nós temos aí produtos para saúde, temos produtos para relaxamento, produtos para usar na cozinha, produtos de limpeza, produtos para a linha fitness, eletroeletrônicos, Blu-ray 3D, televisores 3D, temos GPS, enfim, escada inteligente com 14 posições. Então nós temos vários produtos. O interessante é saber que 70% desses produtos, você só vai encontrar na Polishop. Então isso também nos garante o quê? Uma reserva de mercado. Então no nosso plano de negócio, isso vai fazer total diferença. E os nossos produtos, eles são produtos que têm que trazer um diferencial. A empresa é uma empresa especializada em oferecer desejos, produtos inovadores, produtos que de alguma forma farão total diferença em nossas vidas a partir daí. E nós temos aí grandes parceiros, como por exemplo o Dr. Ray, que vem com toda uma linha de alimentos funcionais, uma linha de alimentos inteligentes. Hoje a gente tem uma demanda muito grande nessa área, porque existe a necessidade de uma alimentação mais equilibrada. Então nós temos aí o óleo de coco, que nos traz aí dezenas e dezenas de vantagens. O TAC Gold, que ajuda a gente a evitar a ingestão de gordura em alguns alimentos. O TAC Complete é um shake equilibrado, para quem quer perder peso, ganhar massa muscular ou simplesmente usar como nutrição. Temos agora um grande lançamento, que é o energético do bem, o Polyenergy. Então um energético que traz aí nove vitaminas, dois minerais, um poderoso antioxidante. Um energético 100% natural, sem os malefícios que o energético tradicional nos traz. E com detalhe, com 100% de DR, a ingestão diária recomendada de todas essas vitaminas. Com uma tecnologia única, chamada Time Release, onde você toma o energético, e ele vai te manter energizado por até oito horas. Liberando essa energia, à medida que teu corpo precisa. Diferente do outro energético, que você consegue um pico máximo de duas horas. E a empresa lançou um plano de negócio, além de toda essa estrutura magnífica, que ela nos dispõe, produtos marcantes, 70% aí sendo exclusivos, mais de mil produtos, três novos produtos, todas as semanas sendo lançados. Com tudo isso, com toda essa estrutura, ela nos colocou um plano, que é simplesmente sensacional. com várias maneiras de se ganhar dinheiro, e a gente pode construir uma grande, mas uma grande organização, e uma grande fortuna, simplesmente através dessas maneiras de ganhar. Você primeiramente tem a vantagem de ter uma loja, você ser um franqueado virtual da companhia. Todas as lojas da Polishop, elas são próprias. E aqui você tem a possibilidade de ser um franqueado da companhia, só que com uma loja virtual. E essa loja, ela só se difere através da sua URL. Por quê? Todos nós temos www.polishop.com.vc barra o seu ID. É uma identificação única que você cria dentro do negócio. Só você tem. E você tem possibilidade nessa loja de ainda colocar a sua foto, vai ter o teu telefone, o teu e-mail, e você pode configurar toda essa loja, colocando em evidência os produtos que mais te interessam trabalhar. Tudo começa aqui. Então nós passamos a ser um franqueado virtual da companhia e temos a primeira grande vantagem, que é desconto na aquisição de produtos. Antes de mais nada, nós somos consumidores. E quando a gente adquire um produto, temos garantido um mínimo de 5%, produtos com desconto fixo de 30%, e temos aí desconto nas promoções, que chegam aí a 50%, 60%, 70% ou mais. A segunda grande vantagem que nós temos é que podemos, evidentemente, vender produtos através da nossa loja virtual. Então uma pessoa entrou através do nosso link, efetua um pedido, nós recebemos 5% de comissão. Então eu posso divulgar nas redes sociais, posso mandar o meu link para amigos, posso fazer material impresso, enfim. A pessoa entrou, comprou, 5% está lá garantido em qualquer produto dentro da empresa. Só que a coisa, ela não para por aí. Existem pessoas que de repente vão fazer esse trabalho de maneira profissional, e ela vai movimentar valores muito maiores, e dependendo do valor que ela movimentar, ela pode receber 5%, 6% ou 7% de comissão. Agora aqui eu quero que você tenha uma atenção maior, porque aqui é que começa o marketing multinível. Aqui é onde nós vamos fazer fortuna dentro desse negócio, porque você tem possibilidade de ampliar toda a tua rede, toda a tua organização, abrir filiais de tuas lojas, através de pessoas. Você pode trazer para o negócio novos parceiros virtuais. Então você vai dar oportunidade para o teu irmão, teu vizinho, um amigo do trabalho, um amigo do colégio, e todos eles vão ter suas lojas virtuais, eles vão por sua vez também usar produtos com desconto, vender e ganhar comissões, e eles também podem abrir filiais do negócio deles. Só que quando eles abrem uma filial, essa filial passa a ser seu segundo nível. E esse segundo nível pode também abrir filial, que também vai passar a ser o seu terceiro nível, e assim por diante. Então você constrói uma grande rede de lojas, todo mundo vai movimentar um pouco de produto, e você vai receber bônus sobre a movimentação dessas lojas. De que maneira? Você começa um negócio como empreendedor, e como empreendedor, você recebe sobre três níveis de indicação, sempre que essas lojas movimentarem. Aí você aumenta o volume de lojas, você vai ter um volume financeiro também variável, quando esse volume for aumentando, você vai passando para os diversos níveis. Existe um plano de carreira dentro da companhia, e cada vez que você sobe um degrau nesse plano de carreira, você também ganha sobre mais gerações, e sobre um valor muito maior. Então como empreendedor, você recebe em três gerações, 1% mais 2% mais 2%. Como Elite Elite Plus, você recebe mais uma geração de 4%, como Ruby Ruby Plus, mais 4% sobre uma quinta geração, como Esmeralda Esmeralda Plus, mais 4% sobre uma sexta geração, e como Diamante Duplo e Triplo Diamante, mais 4% sobre uma sétima geração. Então você perceba que você vai fazendo uma construção, porém isso é a longo prazo, a médio e longo prazo. Essa tabela é a que mais vai nos dar dinheiro, só que demanda de uma construção a médio e longo prazo. Para que ganhemos dinheiro a curto prazo, a gente deve se posicionar nessa outra maneira de trabalho, que é o Auto Envio Polishop. Quando a gente opta em trabalhar com o Auto Envio Polishop, a gente diz o seguinte para a companhia, eu quero fazer carreira dentro desse negócio, eu quero crescer dentro desse negócio, eu quero me profissionalizar dentro desse negócio. Para isso, eu vou movimentar todos os meses, um mínimo de R$ 300. A empresa está me dando uma loja virtual, escritório virtual, toda uma estrutura montada, propaganda na TV, e tudo o que eu tenho que fazer é pelo menos movimentar R$ 300 em vendas, R$ 300 em compras, não importa. A média de compra por cliente dentro da Polishop é R$ 350. Quer dizer que significa eu fazer um único pedido no mês em média. E a empresa ainda faz o seguinte, ela diz, caso você não faça uma venda, caso você não faça uma compra, você tem a opção de receber o Auto Envio, o produto do mês. E ela pega um produto ou alguns produtos e coloca numa condição super especial para ajudar a gente a fazer a nossa ativação, a gente fazer a nossa pontuação mensal. E significa o seguinte, um exemplo aqui, ela pegou 36 latas do PoliHedrat, que é o produto mais vendido dentro da companhia. Pegou mais o Sculptor Body, que é um massageador, que está entre os 10 produtos mais vendidos dentro do nosso negócio, e colocou os dois, que custaria R$ 710 para nós, por R$ 300, e você ainda pode dividir em 10 parcelas. Então quer dizer, se eu adquiro esse produto por R$ 300, posso vendê-lo pelos mesmos R$ 300, posso vendê-lo separado, posso vender e ainda colocar um lucro no bolso, mas o grande objetivo aqui é fazer a minha ativação mensal. Quantos kits eu posso vender desse produto? Quantos kits eu quiser, desde que eu esteja no Auto Envio. Por eu estar no Auto Envio, a empresa vai me pagar mais bônus, e bônus a curto prazo, como por exemplo, o PoliCash. O PoliCash é o bônus mais impactante dentro do negócio. Por quê? Eu entrei nesse negócio e entendi que eu preciso me duplicar, abrir filiais no meu negócio. Sempre que eu abrir uma nova filial, a empresa me paga R$ 110 de bônus PoliCash. Quantas filiais eu posso abrir no meu negócio? Quantas eu quiser. Caso eu traga dentro do mês 5 filiais apenas, 5 vezes R$ 110, R$ 550, somente de PoliCash. Aí essas 5 filiais que eu trouxe para o negócio, cada uma delas traz mais 3. e eles compõem o meu segundo nível. 3 vezes 5, 15. 15 vezes R$ 40, que eu recebo de PoliCash no meu segundo nível, R$ 600. E não para por aí. Por quê? Porque esse meu segundo nível também vai se duplicar, e vai me gerar bônus de terceiro, de quarto nível, e assim por diante. Eu vou explicar melhor do PoliCash, numa simulação que fica mais simples, e todo mundo entender. Antes eu quero falar de um outro bônus, que é bastante interessante, que é o bônus de nicho rápido. O bônus de nicho rápido, ele já me dá bônus maiores também, sempre que entrar um novo empreendedor. Por quê? Porque ela vai me pagar sobre o meu primeiro nível 10%, e ainda me paga sobre o meu segundo, terceiro e quarto nível, um total de mais 11%. Sempre que entrar um novo empreendedor, nos primeiros 60 dias desse empreendedor, eu recebo sobre essa tabela. Você se duplica, e dentro do mês, você traz pelo menos três pessoas. Quando isso acontece, você participa também de um outro bônus. É o bônus por oportunidade. A empresa pega 1% sobre tudo que foi faturado no canal Polishop com você, e divide em cotas. E cada vez que você traz três novos empreendedores, você recebe uma cota desse bônus. Se você traz seis, duas cotas. Você trouxe nove, três cotas desse bônus. Então, eles vão se acumulando. Então, você recebe uma cota de bônus por oportunidade, você recebe uma cota de bônus por executivo, você recebe uma cota do bônus Policash, e assim vai indo. E completa, e vira um grande bolo. O PUL executivo, que eu acabei de falar nele, ele é um dos bônus também mais impactantes do negócio. Aqui, é um bônus que já privilegia quem já chegou nos níveis de liderança, que começa a partir de Rubi. A empresa pega 8% sobre tudo que foi movimentado no canal Polishop com você. Aqui, a gente já está falando de muito dinheiro. E ela vai dividir entre os Rubis, Esmeraldas e Diamante. É uma verdadeira participação mensal nos lucros da companhia. Agora, imagine você. Estamos, por enquanto, só no Brasil e começando. Imagine daqui dois, três anos, quantos países nós vamos estar qual será o faturamento da companhia e qual será a participação dos líderes no PUL executivo. Então, o negócio vai realmente ficar impressionante. Aí, eu digo para você o seguinte. Você está vendo essa apresentação? Entenda esse ponto, que é um dos pontos mais importantes do nosso negócio. Aprenda como se tornar elite todos os meses. Como bater a meta elite todos os meses. E o caminho mais simples para você cumprir a meta elite é você trazer três novas pessoas para o negócio todos os meses. Eu sou obrigado? Não, você não é obrigado. Mas você vai entender que correndo atrás da meta elite todos os meses, você vai ensinar o teu grupo a fazer a mesma coisa e você chega até o nível de diamante. Com três pessoas entrando no negócio, dentro do mês, você se tornou um elite com 2.360 pontos e você recebe de bônus Policash três cotas, que dá 330 reais e mais uma cota do bônus por oportunidade, porque você trouxe três dentro do mês. Total a receber, 430 reais, mais a movimentação da sua loja. Aí você faz a mesma coisa no segundo mês. Vamos supor que foi somente isso que você fez no teu primeiro mês. Aí no segundo mês você traz mais três pessoas e cada uma das três que você trouxe no mês anterior entenderam que também precisam cumprir a meta e cada qual traz três. Moral da história, você recebe bônus Policash de primeiro nível, bônus Policash de segundo nível, mais uma cota do bônus por oportunidade e já passa a receber o bônus de início rápido. O total de bônus que você coloca no bolso 844 reais que pode ser em tempo parcial sem você deixar de fazer o que você já faz. E você continua a fazer exatamente a mesma coisa. Você no terceiro mês traz mais três pessoas e todo mundo da tua equipe entendeu que esse é o caminho e faz exatamente a mesma coisa. Você se torna já no terceiro mês um rubi totalmente qualificado com 33.120 pontos recebe Policash de primeiro nível Policash de segundo nível Policash de terceiro nível mais os outros bônus um total de 2.400 reais em tempo parcial sem parar de fazer o que você já está fazendo. Aqui eu posso dizer que você já começa a ter uma grande mudança de vida. porque uma pessoa que hoje ganha 5.000 reais ela estaria ganhando mais de 40% quase 50% do que ela ganha. Só que eu quero ressaltar que 90% da população brasileira ganha menos de 1.500 reais. Aí você trabalha e se torna um rubi na companhia. Como que você se torna um rubi? Só tem um caminho. Você ajudando outras pessoas a chegarem ao nível de elite o teu grupo movimenta 20.000 pontos e você se torna um rubi na companhia. Um bônus médio de rubi hoje é um bônus de 2.000 reais. Então nós temos rubi ganhando 1.500 reais e temos rubi ganhando 4.000 3.000 4.500 reais. É um bônus variável. Depende evidentemente da organização. E um rubi ele já começa a desfrutar de algumas vantagens. Além do bônus para o executivo que só a rubi acima recebe ele também passa a viajar por conta da companhia nas convenções de liderança. A cada seis meses nós temos uma viagem onde todos os rubis esmeraldas e diamantes se reúnem de todo o Brasil sempre no lugar exótico pago pela companhia com direito acompanhante. E lá nós vamos curtir os amigos vamos desfrutar de um momento de lazer de confraternização e temos evidentemente um grande treinamento com os top da companhia mostrando para nós como crescermos rápido nesse negócio. Então é um momento único que vale a pena a gente estar. E a cada seis meses a gente repete uma viagem como essa. Já estivemos no Clube Médio Angra dos Reis vamos estar agora em outubro de 2012 no resort Bourbon Atibaia uma estrutura incrível a empresa está preparando um evento para mais ou menos 300, 400 pessoas qualificadas vai ser algo assim impressionante. E quando a gente volta de um evento como esse numa convenção de liderança a gente volta muito entusiasmado e trabalha muito forte para chegar já no próximo PIN. E para você chegar ao PIN de Esmeralda o que você precisa fazer? Ajudar três linhas a chegarem ao nível de Rubi. Quando essas três linhas chegarem ao nível de Rubi e todo o teu grupo movimentar pelo menos 80 mil pontos ou 80 mil reais você se qualifica ao nível de Esmeralda e um bônus médio de Esmeralda hoje anda em torno de 6 mil reais. Nós temos Esmeralda ganhando 4 mil 4 mil e 500 reais temos Esmeralda ganhando aí 7 mil 8 mil 9 e 10 mil reais. Isso evidentemente depende do tamanho da sua estrutura. E o Esmeralda gosta de viajar. O Esmeralda já viaja nas duas convenções de liderança e ele viaja numa terceira viagem exclusiva para Esmeraldas e acima. E a empresa preparou uma grande viagem aconteceu agora no mês de junho de 2012 e estivemos aí nesse lugar dos sonhos em Nanai Beach em Porto de Galinhas Pernambuco com tudo pago pela companhia com acompanhante num lugar que é realmente um lugar dos sonhos um resort único piscinas para tudo quanto é lado bangalô com piscina exclusiva hidromassagem no bangalô passeios de jangada passeios de barco de bug uma alimentação fora de série algo indescritível cada vez que você entrava no quarto tinha um presente diferente tivemos a incrível visita do nosso presidente fundador pegou seu jato e baixou aí em Pernambuco simplesmente para dar um abraço em todos nós e é isso que a companhia nos prepara então você que está entrando agora pode ter certeza do seguinte você vai estar com todos nós no segundo Esmeralda Dreams no terceiro no quarto em todos os Esmeralda Dreams que acontecer daqui para frente que pode acontecer dentro do Brasil ou em algum outro lugar da América do Sul é uma viagem realmente dos sonhos como o próprio nome já diz e você trabalha mais um pouco muito entusiasmado encontra pessoas que queiram crescer assim como você leva essas pessoas até o nível de Esmeralda e quando você tiver três Esmeraldas em linhas diferentes mais uma movimentação de todo o grupo de pelo menos 240 mil pontos ou 240 mil reais você se qualifica ao nível de Diamante e Diamante você realmente começa a viver um estilo de vida incrível porque um Diamante ele tem bônus acima de 20 mil reais um Diamante já começa a ganhar dinheiro muito mas muito acima da média brasileira aqui eu costumo dizer que é o início do fim da pobreza e o negócio não para por aí porque você tem muita gente na tua equipe você tem várias pessoas querendo chegar a Esmeralda e Diamante também e você vai ajudar com o maior prazer essas pessoas a chegarem porque quando elas chegarem você chega ao nível também de duplo Diamante triplo Diamante e mais alguns níveis incríveis que a empresa já está preparando e quando você chega ao nível de Diamante você também faz uma viagem exclusiva de Diamante é o Diamante Experience a empresa ela prepara uma viagem internacional para todos os Diamantes em setembro de 2012 os Diamantes estão em Las Vegas em um dos melhores hotéis de Las Vegas que é o Hotel Beládio onde a gente acostuma ver em vários filmes com as fontes dançantes iluminadas mas não é só chegar no Beládio não é só chegar em Las Vegas aqui já está preparado os melhores shows já tem preparado aqui os melhores jantares os melhores passeios um verdadeiro estilo de vida Diamante e o Diamante ainda ganha um presente extra quando ele atinge esse nível ele passa a acumular pontos e quando ele atingir um determinado volume de pontos ele vai receber sem sorteio algum uma Mercedes-Benz C180 de presente da companhia isso não é leasing isso não é parcelas para se pagar o carro sai no teu nome o carro é um presente quitado para você que acumulou esses pontos como Diamante e nós tivemos no mês de março de 2012 na segunda convenção de liderança a entrega da primeira Mercedes-Benz na época o nosso duplo diamante Daniel Ruri e ele levou também um cheque de mais de 356 mil que foi o acumulado nos 11 meses de negócio lembrando que o negócio Polishop com você começou no dia 2 de abril de 2011 e esse evento foi em 3 de março de 2012 quer dizer que 356 mil mais uma Mercedes meio milhão de reais em apenas 11 meses de negócio e depois ele saiu de férias passou 10 dias em Miami e quando ele retornou ele era um triplo diamante por quê? porque nós que fazemos parte da equipe do Daniel Ruri simplesmente trabalhamos atrás dos nossos objetivos querendo os mesmos resultados que ele já tem como ele nos deu a sua oportunidade cresceu já para o nível seguinte mesmo estando passeando e um triplo diamante ele pode ser muito bem representado nessa simulação que eu vou passar então imagine você que encontrou apenas 6 pessoas que queiram seguir o plano pode ser que você encontre no primeiro mês segundo mês 6 meses em um ano você vai ter 6 pessoas que queiram seguir o plano e cada uma dessas 6 pessoas encontrem pelo menos 3 pessoas que por sua vez encontrem pelo menos 3 pessoas e assim por diante e aí você teria um ganho quando você tiver os 7 níveis completo todo mundo fazendo um mínimo de 300 pontos entre 50 mil e 80 mil reais e acredite se quiser essa tabela está desde o começo do negócio mas o nosso triplo diamante ele está com ganhos exatamente entre esses valores talvez você esteja se perguntando questionando será isso possível acredite isso é simplesmente matemática você entra constrói um grande grupo e ajuda esse grupo a ter sucesso e o negócio vai ficando fora de controle e a gente vai crescendo e vai crescendo e é uma questão simplesmente de tempo para a gente chegar também nesses patamares lembrando que a empresa está só começando e vai para uma segunda fase que é a expansão internacional e isso tudo é graças a esse conjunto criado pela Universidade Polishop com vários eventos várias viagens preparadas no intuito de reconhecer os líderes no intuito de entusiasmar toda a equipe a buscar esses objetivos temos evidentemente um caminho preparado para podermos alcançar está tudo pronto dentro do negócio não precisamos inventar nada temos ferramentas de apoio criadas aí pelo sistema WINE que são ferramentas utilizadas pelas pessoas que mais têm sucesso dentro desse negócio quer dizer que são ferramentas testadas e aprovadas tudo que você tem que fazer é seguir exatamente os passos que serão dados para você seguir então nós temos vídeos de treinamento para você treinar no seu momento de folga seminários online apresentações de negócio gravadas temos conferências todos os dias acontecendo na internet às 15 horas e às 21 horas temos apresentações presenciais de negócio em vários lugares do Brasil temos o sistema robô para ajudar quem gosta de trabalhar na internet é um secretário virtual trabalhando 24 horas por dia para você temos banners para colocar em blogs para colocar no seu site é sistema gerador de link para você poder divulgar nas redes sociais está tudo pronto dentro do negócio você não precisa criar absolutamente nada simplesmente dar o primeiro passo falar com a pessoa que te convidou se cadastrar e começar a desenvolver o negócio e como que nós entramos no negócio Polishop você recebe uma loja virtual como eu te falei personalizada e 100% administrada você tem um escritório virtual onde gerencia todo o teu negócio quem entra quem sai de onde é quanto comprou quanto movimentou quanto tirou de bônus a empresa faz toda a contabilidade do teu negócio recolhe INSS recolhe ISS imposto de renda tudo 100% legalizado um kit de treinamento com bolsa personalizada material de apresentação catálogos vídeos de treinamento e ainda te prepara um kit de produtos nós temos nesse momento um kit com 24 latas de polyenergy dois frascos de TAC Gold um de óleo de coco os produtos mais vendidos dentro da companhia e ela te coloca tudo isso num preço abaixo do custo que ela tem para poder desenvolver tudo isso de apenas 10 parcelas de 59 reais que você pode dividir no cartão de crédito apenas 10 parcelas de 59 reais não tem cartão de crédito conhece alguém que tenha a empresa aceita inclusive cartão de terceiros não tem cartão e não tem como emprestar você pode pagar 590 reais à vista no boleto não tem essa importância para pagar à vista dica faz o que tem que ser feito porque é mais uma razão para você fazer esse negócio se você até hoje trabalhando e fazendo o que faz não tem 590 reais para entrar nesse negócio mais do que nunca você precisa dessa importância hoje existem possibilidades de microcréditos em qualquer banco você levanta essa importância lembrando que você faz um microcrédito divide isso daí do jeito que você quiser trouxe uma pessoa para o negócio 110 reais se você dividiu no cartão tem 59 reais para pagar trouxe apenas uma pessoa 110 reais ainda te sobrou dinheiro para pagar a segunda parcela trouxe duas pessoas 220 reais pagou 59 sobrou já dinheiro para colocar no bolso está muito apertado pega esse kit de produtos nada nada é 350 400 reais coloca para o mercado faz ainda um capital de giro e paga parcelado gente você está diante da melhor oportunidade de negócio do Brasil uma oportunidade que vem fazendo diferença na vida de muitas pessoas nós temos um negócio pessoas chegando ao nível de rubi em 6 dias nós temos pessoas chegando ao nível de rubi em 30 dias ao nível de rubi em 2 meses há pessoas que passaram de zero a ganhar 2 mil 3 mil reais em menos de 30 dias temos pessoas chegando ao nível de esmeralda em 45 dias 3 meses 4 meses depende evidentemente da visão decisão e ação de cada um de nós então eu tenho certeza que você que viu esse negócio vai nesse momento falar com a pessoa que te convidou tirar todas as suas dúvidas e não espere aprender tudo agora porque você não vai aprender são muitos detalhes aqui nesse negócio nós aprendemos fazendo o negócio então fala com a pessoa que te convidou se cadastra imediatamente e ela já vai te ajudar nesse momento a você construir um grande grupo e vai ensinar a você trabalhar com a mesma ferramenta que está te trazendo nesse momento pra esse negócio pra você ver que tudo é muito simples e duplicado conte conosco e a gente vai se ver com certeza nas melhores praias do mundo grande abraço